Olá, salve, salve, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E como sempre no programa de hoje tem muita arte e informação. Nós conversamos sobre o documentário Cinco Casas, que foi premiado na 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Também teremos informações sobre a mostra Ecofalante de Cinema e ainda tem música aqui no estúdio com o Andréas Souhac. Bom, começamos conversando com o Bruno Goulart Barreto, diretor do documentário Cinco Casas, que tem pré-estreia amanhã às 7 da noite na Cinemateca Capitólio. A produção recebeu os quiquitos de melhor longa gaúcho, melhor direção e melhor montagem, além do prêmio do Júri Popular na 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. A gente tem uma missão aqui, que a gente já estava conversando já em off, de explicar toda a trajetória do filme nesse tempo de entrevista. Porque o filme tem uma trajetória longa que começa numa pesquisa, numa busca tua, mas ele se desdobra em várias, múltiplas artes ou múltiplos suportes artísticos. Não é, Bruno? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo espaço. Agradecer a todo mundo, a equipe aí. Então, o Projeto Cinco Casas, ele começa, na verdade, não sendo nenhum projeto, para te falar bem a verdade. Ele era uma coisa que eu estava fazendo para mim mesmo na época. Eu nasci nessa cidadezinha, na fronteira com o Nuguai, chamada Dom Pedrito, aqui do Rio Grande do Sul. E, infelizmente, aquela região, que é a região da Campanha, do Pampa Gaúcho, ela tem taxas altíssimas de morte por câncer. Acredita-se que por causa do uso desenfreado de pesticidas agrotóxicos na região, que contaminam o sol freático. Então, realmente, é uma das regiões do Brasil que tem maior incidência de morte por câncer. E o que aconteceu é que meus pais morreram de câncer quando eu era criança ainda. Em função disso, eu e meus irmãos ficamos sozinhos, acabamos saindo da cidade para estudar fora. Mas o que aconteceu é que nós morávamos em uma casa grande no centro, e depois que meu pai morreu, nós precisamos esvaziar essa casa. Mas aí você pensa, a gente vendeu as coisas que podia, distribuiu entre nós, mas sobrou muita coisa. Uma casa habitada por mais de 40 anos. E a gente não sabia o que fazer com essas coisas, elas não tinham valor utilitário nem comercial, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha coragem de jogá-las fora, porque eram lembranças, eram as nossas memórias, fotos de família, brinquedos quebrados, coisas antigas, enfim. Então, o que a gente fez? A gente juntou essas coisas, encaixotou elas, e guardou no fundo de um galpão, na fazenda do meu avô. Passam-se 20 anos, e eu saí de lá, sem querer olhar para trás, para querer esquecer o luto, mas também porque a cidade tem algumas questões, infelizmente, como vários interiores do nosso país e do mundo, bastante complexas, de racismo, homofobia, elitismo, etarismo, especulação imobiliária, que são todos os temas que são tratados no filme. Então, eu tentei esquecer essas coisas de lá. Só que 20 anos depois, veio um vento muito forte e arrancou um pedaço do telhado desse galpão. Então, o meu irmão, que ainda mora lá, me ligou e disse olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa agora, vai ter que dar um jeito nessas caixas, finalmente. Então, eu voltei para lá, para abrir essas caixas, lidar com essas coisas, e acabei me dando conta, ao abri elas, que, nesse esforço de esquecer a dor, eu estava esquecendo, na verdade, as coisas boas junto com as coisas ruins. Eu estava esquecendo as memórias da minha infância, dos meus pais. Então, eu comecei esse longo processo de tentar voltar para lá, recuperar essas memórias, encontrar essas coisas, e foi aí que, finalmente, eu me dei conta, mostrando para alguns amigos muito próximos, que isso não era algo absolutamente pessoal, mas que podia chegar no outro, de alguma forma. Não só por mostrar a minha história, mas porque, também, ao voltar, eu me deparei com essas pessoas, que eram pessoas um pouco outsiders da cidade, e que estavam passando por processos de apagamento, de preconceito muito fortes. Então, eu comecei a conversar com essas pessoas, que foram pessoas importantes na minha criação, e também mostrar a história delas junto com a minha. E é disso que nasce o projeto, dessa junção das minhas memórias com as histórias dessas pessoas, tentando dar voz e acabar um pouco com esse processo de apagamento. E aí, a gente está vendo algumas imagens do filme, mas o projeto se expande para outros suportes. Tu, também, como artista visual, também, usando outras poéticas, trabalhando com restantes poéticas visuais, acaba construindo outras narrativas, além da narrativa cinematográfica. Sim, eu sempre me interessei por essa mestiçagem de linguagens. Eu desenvolvi bastante o projeto, na verdade, no programa de pós-graduação em artes visuais da URGS, aqui em Porto Alegre, sobre a orientação do Alexandre Santos. E ele acabou virando livro, exposição e filme. Então, ele tem essas três versões, que não é a mesma coisa, mas que se complementam entre elas, de certa forma. Aqui na minha mão, o livro, que poderia ser apenas uma extensão como um catálogo da exposição, a exposição que ficou no Margues, por um período. Ela foi exposta no Centro de Fotografia de Montevideo, no Margues, vai para Belém agora, em novembro, e participou de vários salões pelo país afora. Da mesma forma, como a exposição também já teve, está tendo um circuito bem interessante, o filme também, o filme que agora se sagrou, vencedor na Mostra de Longas Gaúchos em Gramado, também já passou por outros festivais e também tem tido uma repercussão bem interessante. Sim, na verdade, a gente teve um grande privilégio e foi estrear ele em novembro de 2020 no IDFA, que é o grande festival de documentários do mundo. Realmente foi um grande privilégio conseguir botar o cinema brasileiro sendo mostrado para o mundo inteiro nessa plataforma incrível. E desde então, ele percorreu vários festivais internacionais e nacionais. Nós ganhamos o Melhor Filme no Cine Ceará, que é um dos principais festivais brasileiros também. E agora esses prêmios em Gramado, que é muito bom, depois de tanto tempo correndo o mundo, trazer o filme de volta para casa, mostrar aqui onde ele foi feito de fato. É muito importante e traz uma super visibilidade também. E uma coisa que é muito bacana é que eu vou ter a oportunidade agora de levar a exposição e o livro para a cidade de Dom Pedrito de volta. Em outubro, através do FAC, que é o Fundo de Incentivo Estadual aqui do Rio Grande do Sul, eu vou fazer a exposição na própria casa dos meus pais lá e vamos passar o filme na cidade para as pessoas finalmente terem acesso. Bom, e pela primeira vez em circuito, uma pré-estreia no circuito comercial, ou seja, nas salas de cinema fora dos circuitos de festivais, o pessoal vai poder conferir a partir de amanhã, mais precisamente, isso amanhã, né, Bruno? Isso amanhã às 19h. É uma pré-estreia e aí nós vamos ter uma sessão com um debate no dia 1º no cinema do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. A partir do dia 8, entra em cartaz no Capitólio, aqui em Porto Alegre, e em cidades do Brasil inteiro. E a gente vai fazer Curitiba, Rio, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém. As possibilidades de um cinema que nasce de um estímulo ou de uma necessidade pessoal e como ele consegue se conectar e como essas magias, né, que é justamente se conectar com o universal, essa é uma discussão muito legal, mas primeiro assista o filme, né, na pré-estreia, depois, dia 1º, tem esse momento de debate aí. Então, pré-estreia de 5 casas, amanhã, a partir das 19h, corrompidos, os ingressos já estão se esgotando, Capitólio, Rua Demetrio Ribeiro, 1085. Bruno, obrigado pela tua presença e parabéns pelo filme e por todo o trabalho, né, que tem dado frutos muito interessantes, certo? Obrigado, apareçam. Quem se interessar pelo livro, ele está disponível na Azulejo Arte Impressa, na internet, e vejam o filme, obrigado. Excelente. Bom, Estação Cultura, desta sexta-feira, segue com a música do Andrés Sohac, acompanhado pelo Márcio Dias. Então, a gente ouve a música agora e no segundo bloco a gente conversa. A Márcio Dias Fecha os olhos, tudo some ao meu redor Nada vejo, então agora eu estou só Invisível, nada pode me parar Estou em outro mundo, em outro lugar Então acordo e vejo tudo o que passou Eu fechei meus olhos, mas nada mudou Percebi que fui deixado para trás Eu fugi do mundo e agora está na hora de voltar Estou vagando na cidade onde morei Mas de nada que me lembro encontrei Até parece que eu nunca estive aqui Eu fugi do mundo até tudo sumir Então acordo e vejo tudo o que passou Eu fechei meus olhos, mas nada mudou Percebi que fui deixado para trás Eu fugi do mundo e agora está na hora de voltar Me pergunto agora quem vai conseguir me resgatar Será que um dia alguém vai conseguir olhar para trás Fazer me encontrar aqui perdido Procurando um retorno Uma forma de voltar Será que vão me encontrar? Me encontrar aqui perdido Procurando um caminho Uma forma de voltar Uma forma de escapar Estão na hora de voltar Estão na hora de voltar Têm uma forma de escapar Será que vão me encontrar? Muito bem, o André Sohrak segue conosco No segundo bloco tem mais música Agora a gente volta a falar sobre audiovisual Porque mais de 100 filmes podem ser assistidos gratuitamente Na Cinemateca Capitólio Cinemateca Paulo Morim Cine Bancários E sala Cine Redenção Até o dia 13 de outubro É a mostra ecofalante de cinema É a 11ª edição de um evento Que exibe filmes contemporâneos e históricos Com temática socioambiental É a maior mostra sul-americana do gênero O evento audiovisual Apresenta 110 filmes de 27 países Distribuídos em 4 salas de cinema da cidade E também é composto por diversas atividades Como homenagens e conversas A gente é fichador, protestante A gente é além do ruim e do mal Além da sala redenção da URGS Outras universidades como o PUC Instituto Federal do Rio Grande do Sul e SENAC Recebem um evento Formando assim um circuito universitário De difusão de filmes socioambientais Propostos pela mostra ecofalante Algumas entrevistas com diretores dos filmes Também podem ser conferidas no Youtube E o Estação Cultura faz agora um rápido intervalo Em seguida ouvimos mais música com o André Sohack E também conversamos com ele há um instante só E a gente já está de volta 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 Amém. 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 Exatamente. E agora estamos também trabalhando um novo álbum, inclusive o Marcio, que estava aqui tocando comigo agora há pouco, ele também está participando, ele vai fazer as guitarras. Está voltando agora para esse lado mais do rock, puxando agora um contexto mais puxado para o folk com mais guitarras distorcidas, uma mistura que tem entre esses dois, com outros arranjos, com o piano, com o band que entrou agora também. E vai ser um negócio mais diferente da carreira até agora. Pois é, essa é uma coisa que também tem acrescentado a tua musicalidade, né? Tipo, a pesquisa por instrumentos de corda, né? Eu vejo que tu tem buscado ali instrumentos diferentes fora, violão, guitarra, instrumentos mais convencionais ou de uma formação mais popular, assim, isso? Exatamente, exatamente. Tem um negócio como, eu digo, eu não sou colecionador, mas eu gosto de acumular instrumentos, vamos lutar o termo de exóticos, sei lá, diferentes, considerar uma coleção mesmo. Então, todos esses instrumentos eu tô querendo incrementar junto no meu trabalho pra dar uma diferenciada mesmo do que tem por aí, né? Manda fora. E logo a gente tem um álbum visual, né? Então, explica um pouco como vai ser a concepção desse álbum visual, né? Como tu pretende montar essas características dele. Além da questão musical, né? Como tu vai montar também a questão audiovisual? Ah, sim, com certeza, com certeza. Inclusive, o Ariel, que é um camarada que fez as fotografias, ele, a gente conversou, fomos até no Capão do Corvo, ali em Canoas, pra fazer as fotos. E o perfil que a gente quis colocar foi como se fosse um trabalho que tivesse sido criado há dois mil anos atrás, qualquer coisa assim, sabe? Uma coisa que passou muito tempo, tanto é o figurino aqui, eu tô puxando mais pra um visual mais, realmente, de 1500 anos, por ali, essa idade, assim, sabe? Porque como o álbum em si, ele tem muito contexto de história, colocar histórias que são verídicas, porém, readaptadas, né? Então, acho que fez sentido botar esses dois lados juntos, sabe? Bom, e o álbum tem a ideia de ainda ser lançado, esse álbum visual vai ser lançado ainda esse ano, isso? Exatamente, exatamente. A gente tá no processo de gravação, falta só gravar umas duas, três coisinhas ainda ali, tá finalizando. Antes dele, vai ter mais um single, que já tá separado na manga. E é isso aí, vai ser lançado ainda até o final do ano, com toda certeza. Bom, então, acompanhar pelas redes sociais, então, como é que as pessoas te encontram, Andréas? Instagram, andreasourac.oficial. YouTube, andreasourac. E Spotify, Deezer, andreasourac, vai estar em todo canto ali, só procurar. Bom, todos os trabalhos estão lá e é interessante pra o pessoal poder ver a diversificação. Como é diverso esse trabalho do Andréas. Andréas, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar o Estação Cultura com um pouco mais de música. Queria agradecer a tua presença aqui. Enquanto isso, eu vou me despedindo do pessoal, dando um bom final de semana a todos. E na segunda-feira, tem Estação Cultura inédito, às seis horas da tarde, porém, com a apresentação da nossa colega aqui da TV, da Dalva Bavarezco, porque eu estarei de férias. Então, fiquem agora com um pouco mais da música do Andréas Sorraque. E até lá adiante, lá em setembro eu estou de volta, mas segunda tem Estação, hein? Não percam. Chegando aí. O que eu vou contar, você não vai acreditar. O que eu vou contar, você não vai acreditar. Pessoas comigo, pensando no que está por chegar. O vento sopra e o tempo passa com ele também. Ao chegar a hora, quero ir embora, não quero saber o que vem. Quando olho pra trás e vejo o mundo ao meu redor, Vejo que não tem mais qualquer o que está feito, está vendo a vista, meia. Mesmo sabendo que dá pra evitar o que está por chegar. Existem muitos que dizem que isso não dá pra parar. Mesmo sabendo que um dia pode ficar melhor, Desanima vendo como está tudo ao meu redor. O que eu vou contar, é difícil de acreditar. Pessoas ao redor, cantando e clamando por alguém que está por chegar. Dizendo que quando voltar, todos irão se salvar. Será um final feliz quando o homem chegar. Quando olho pra trás e vejo o mundo ao meu redor, Vejo que não tem mais volta e o que está feito está cada vez pior. E assim o tempo de fim está pra chegar. Mas é difícil dizer se é onde é o homem nem querer voltar.